Pra quem não sabe, teve uma stream lá em casa, ele meteu 3x0 no Aizen, então o Aizen tá bem preocupado aí com o Allen. Vamos torcer pra que amanhã o Aizen seja com um mindset muito bom, porque senão pode ter um upset do Chile aí no melee, viu? Bob Aizen tem que trabalhar muito aí pra garantir o Brasil, porque o Boa evoluiu muito nessa última semana e o Allen tá jogando muito o melee, muito, muito. E segundo o Godz, essa matchup é terrível pro Bowser. É horrível. É terrível. Eu só vi o Godz ganhar uma vez dele lá na minha casa, e foi na money match, ele foi 3x1 pro Nix. É muito difícil, e é difícil porque o Bowser é grande, então quando o Nix tenta cobrir uma ou duas opções, ele cobre cinco, porque se o Bowser rolar pra qualquer lado, ele consegue cobrir também. Então vamos ver aqui, mas o Godz tá com sangue nos olhos, eu acho. Tá com sangue nos olhos, tá jogando muito. Nossa, o que que é isso? Meu Deus, highlights, combo beats, combo beats. Já começou. Começou ali, ó, dois martelos, 5 no 9. 10 segundos de fórdia partir, então o combo da morte. É, e o Game Watch, ele consegue controlar o que número que ele vai tirar, e ter chance de um terço de tirar um certo número que ele quer. Cara, esses combos nix são muito chatos. Porque ele começa com o banho e não para. Para. O Game Watch é um personagem muito bom. É um personagem diferente. Diferente. Difícil, não é intuitivo jogar contra esses personagens. O Godz sofrendo, ele já, ele tá um estoque atrás. Mais porcentagem ainda morreu agora. E só pra avisar, essa caixa não foi no sweet spot. Matou e não foi no sweet spot. Pegou no meio da caixa. Que isso, que neizão. Matou bem matado. Belo combo. Nossa, olha isso. Bandeira. O Pierre. Oi, quase. E matou o combo B. Matou o combo B. Agora, o Godz abusou da armor, chegou no nix. Belo perds. Isso aí, tá mandando o banho na edguarde. Nossa, não tá deixando ele voltar. O que ele tentou? Nossa, o Godz voltou pro jogo. O Godz voltou pro jogo. 76% para o Godz. Se fizer isso mais duas vezes. Mano, o bom pro Godz dessa... A única coisa boa dessa metade pro Godz é que o Game Watch é muito leve. Então, quase todos os golpes ele matou muito ele. Pesadelo, quase. Quase. Nossa. Ele bloqueou o pesadelo. Pesadelo. E morreu pra cima. Ele conseguiu dar trade com o down tilt. Godz, 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 Godz. É... Então é negócio. Apesar do Game Watch ser leve, ele tem um bucket break. Só que isso é só pra morrer pra um lado. Sim. Pra cima é normal, mano. Não tem bucket break. Por isso que ele parou naquele 120% do Godz lá. Sim. Último estoque aí do primeiro jogo. O Godz tá bem concentrado. Tá escutando a musiquinha dele. Nossa. Lá vem os combos do Nyx. Lá vem os combos do Nyx. E nossa. Quando eu vou embora. Tá vivo. Tem tão acusado, não deu. Não dou tempo de sentar. Não dou tempo de sentar. Nossa, ele pega esse down smash. E ia ser o up set. Dá o tilt. E matou. E o Godz leva a partida. E segundo ele, é muito, muito, muito ruim. Parabéns pro Godz, cara. Cara, o Godz começou tomando um 0%. 2KO. Perdeu o estoque em 10 segundos. 10 segundos. Pegou um man alto lá dele. Chegou. Botou pressão. E levou a primeira, cara. 1 a 0 Brasil aqui na Winner's Final. E agora, ó. O Nyx escolheu essa fase da Kill. Contestou o alto. Contestou a velocidade de matar pra cima. E ele consegue encaixar o mundo mais fácil. Mais facilmente. De up B. Nossa, esse up smash é absurdo. Foi um read muito bom dele. Foi um read de um tech neutro. Se o Godz tivesse dado o 8 pra atacar, não teria pego, né? Mas, tudo bem. Vamos lá. O Godz na outra começou com menos um 9. Nossa, ele tivesse... Mas, quase que ele se matou. Se ele desse um ad-hog ali, o Nyx tava morto. Ele tava sem pulo. Quer dizer, ele tava com pulo, mas aquele só... Acarro-ed. Nossa. 2 estoques na minha. Caramba, 2 estoques de vantagem. O Nyx corta a meros 41% e quase morreu. É, o... O cilindro desse aí é muito alto. É muito alto. O high cilindro é muito alto. O Nyx escolheu muito bem a fase. E sabe que o bucket cancel não funciona pra cima, então ele precisa de alguma coisa. De novo, 5. Nossa, ele tentou sentar, mas o cartão de crédito é disjointed. Nossa, belo, Fer. Primeiro estoque. Muito bom o downchute. Mas é 100%, né? Nossa, ele tava muito atrás. Se ele tomar o parachute, se ele tomar a caixa e não fizer um dei bom, é morto. O parachute tomar a caixa. Ó, a caixa foi boa. O downchute mata. Será que o downchute mata? O downchute mata. Essa caixa foi tensa. Além de ser bom pra combo, ele mata. Mas ó, olha os combos do Nyx. Olha os combos do Nyx. Olha os combos do Nyx. É muito bom. Belo, do smash. De lidar com o fogo. Conseguiu grab. Olha. Belo sai de B. Nair. Back air. Nossa, matou. Nem sei o que aconteceu, mas matou. Olha só. E o gods de Bowser dando um... Matando várias vezes o headguard. Nossa, já era. Já era. Mas beleza. Dois toques. Vitória com o Vicente aí do Nyx. É... Melhor de 5 aqui. Vê se o... O que o gods vai fazer. Então... O Nyx vai banir as fases. Qual que é a fase que o... O que você acha que ele vai pegar? Porque a Fountain é muito boa pro game out. É a segunda casa. Se a Greenhills não é a primeira, a Fountain é a segunda. Então... Olha. Eu acho que o... Foi o Smashville. É uma boa fase. É uma boa fase. Uma boa fase. Porque também tem a... O Iroland que morre fácil pra qualquer lado também. Mas vamos ver. Aí o primeiro combo do Nyx, 67%. Olha só. Ele pegou o final da chave. Olha isso. Olha isso. Tataruga. Caramba, essas conversões do Game Watch. Bondada. 118% já o gods. Em 30... Menos de 30 segundos de jogo. Já dá com 130%. Nossa. Belo DI do gods. Só que... Péssima volta do gods. Se matou. Errou. No sweet spot. Opa. Conseguiu uma abertura legal aí o gods. Um pesadelo. Um pesadelo. Com o Bunker de cancela. Mas não ia morrer mesmo assim. Mesmo sem o Bunker, não morreria. É, mesmo sem ser o Bunker. E sentou. E morreu pra cima. E o gods aí, ó. E o gods aí representando o Brasil. Empatando tudo. O gods tá jogando muito. O gods tá jogando muito. Tá jogando muito. Tá inspirado. Ooooooooh. Pesadelo. Pesadelo. Agora... Agora pra finalizar. Vamos ver o que ele vai fazer. Tentou aceitar, só que errou o sweet spot. Tentou a... Errou a Edge. Tentou o pesadelo de novo. Ih. O Nix tá... Não tá mais caindo nessa sem raiva. Nossa. Belo Edge cancela do Bowser agora. Conseguiu sair. Faire. Mas tá vivo. Tá vivão, Burkett cancel. Tá vivão, tá vivão. O Pierre. Uh, a chave. É difícil lidar com a chave. Nossa. O que aconteceu? Ele... Travou no... Ele sentou na marmita do Game Pass. Travou no... Travou no Bacon. Ixi. Ixi. Nair. Caramba. Tá muito empatado isso. Tá muito empatado isso. Tá muito empatado. Empateu de costas, ô Godz. Cara, uma pequena liderança aí pro Godzilla. Sim. Tá. Tá à beira da morte. Essa caixa... Meu, não foi sweet spot de novo essa caixa. Ele tá acertando a caixa sem sweet spot e tá mastando. É, muito forte. É, muito forte. Muito forte. Negou o Foguinho. Agora é difícil de aproximar com esses Bacons. Ixi, olha o combo do Nyx. Belo combo do Nyx. Deveu um... 1 a 1. Deveu um win. Correu. Ah, esse combo pra para-chute. Lembrando que é melhor de 5. Então mesmo se o Nyx ganhar, ele ainda tem que ganhar mais uma pra levar o 7. Oh. Olha esses combos, DJ. 64%. Muito difícil. Muito difícil. Nossa, que combo. Olha isso. Não para, não para. Não para, não para. CoppNash. Já era. 2 a 1, Nyx. Isso aí, o Nyx. O Nyx tava... Nossa, sofreu um pouco no começo. Aí depois ficou disputado. E aí abriu uma boa liderança. Vamos ver se o... Se o Godz vai mudar de personagem. Agora é o seguinte. Godz mandou de novo a mesma fase. Precisa jogar bem. E depois precisa ganhar o counterpick do Nyx. Que provavelmente deve ser Fountain of Dreams. É. Nossa, e se matou. E se matou a primeira. É, as coisas estão sinistras com o Godz agora. Primeiro combo aí do Nyx. Nossa, olha esses combos. 40%. Olha. Deu threat com o Jeb. Esse down tilt dá threat com o Jeb. Dá threat com o Pesadelo. Dá threat com o Pus. Saiu bem. Olha o Nyx combando ainda. Nossa. Várias caixas, vários WP. Olha eles. Mas ele... Faltou segurar a Edge. Mas ele consegue voltar. Caramba, matou pra cima. Mas ele sabe voltar. O Godz matou no céu. Foi morto no céu. Aceitou. Aceitou. Primeiro estoque aí pro Godz. Tava precisando desse estoque agora. Se perdesse mais um ia ser muito difícil. E ainda assim, um estoque atrás. Tomou a banderola. Tomou o parachute. Caramba, agora é o P. Voltou. Tomou a caixa. Tomou outra caixa. Olha o Bacon vindo. Isso aí. Mais um. O Godz não consegue combo nenhum. Parachute. As conversões do Godz. 3 estoques a 1. Possivelmente a última estoque do Godz na Winner. As conversões do Bowser tem que ter muito mais read envolvido. Ele não tem esses combos do GameWalk. 0,70%. Olha isso. Olha isso. Ah, e se ele desse... Nossa, isso aí. Ixi, se fosse o 9, ele ia gritar. Se fosse o 9, o Lix ia poder ir acolá-gritar. Sentou, mas tá com o percentagem. Tomou uma bondada. Tá bem difícil, hein? Tá bem difícil. 114% do Godz. É. Se o Godz virar, vai entrar pra história. Um pouco de Cossel. Bela de Rod. Matou. Mas ainda dois dos tops pro Nix. Ixi, down tilt. Down tilt. E o upset do down tilt. Vai eu. O Nix levou. 3 a 1 pro Nix.